fala fala galera beleza como vocês conhecem meu nome é elito faço parte do canal tecnoob e olha quem tá aqui olha o tio que apareceu galera e aí galera a gente vai fazer uma coisa que estava com saudade quem tá aqui também quem tá aqui também tio barbosa ah tá todo mundo junto aí né os três minutos e misturado misturado um calor danado todo suave brilhando que delícia então é isso aí galera hoje tô trazendo pra vocês aí por exemplo pra esses dois caras especialistas em tecnologia móvel o lume 532 já conheceu o aparelho daniel já já ouviu falar dele e você vai falar a gente vai falar de tudo né cara a gente não vai falar né vamos lá é um aparelhinho um detalhe que a gente vê aqui é o relógio na tela dele ó em opaco é assim que não consome tanta energia que já é um adianto zinho né é o aparelhinho ele é bem quadradinho tem aqui em cima aqui na outra parte da gente pode ver a câmera aqui embaixo o alto-falante do aparelhinho ele é bem quadradinho aqui de um lado a gente tem um botão de bloqueio ou liga e desliga em cima o volume do outro lado nós não temos nada na parte de baixo nós temos o entrada do carregador na parte de cima a entrada do fone de ouvido é aqui em cima a câmera é frontal e três botões digitais não é mais que ficou marcadinho que achou do do desenho da prelinho daniel eu achei maneiro eu tô surpreso não sabia que tinha uma câmera frontal ali escondidinha da nada para maneiro sim não tinha percebido não tinha percebido dá para salvar uma selfie na dele é o aparelho é bem masculino no ponto de vista sabe é bem bruto né é a tampinha dele é bem resistente uma tampinha difícil de quebrar velho boa nota né cara tirar aqui só pra gente ver aqui bem resistente assim aquela tampa samsung não vamos dizer assim e barbosa que você achou do aparelhinho cara é comum né aquele modelo padrão da nokia nada diferente não é vamos lá então vamos lá galera vamos falar da telinha do aparelho daniel e lucas ele tem uma tela de quatro polegadas tem uma resolução de 480 por 800 pixels usa é tem 233 ppi intensidade e usa tecnologia IPS LCD ele tem uma resolução bem bacaninha é um brilho bem agradável ou elton eu não entendo nada disso essas configurações que você me passou são boas para o custo benefício do aparelho eu achei excelente eu achei muito boa é já que estamos falando de tela jogos vou ter uma boa experiência com joguinhos vai me quebrar o galho visivelmente sim daqui a pouco a gente vai falar graficamente né pelo do já pulamos aqui né vamos pular para essa partinha para saber o que o barbosa achou da resolução da tela eu achei bacana achei bacana a densidade dela a densidade dos ppi é um pouco elevado para esse padrão de aparelho é vamos lá agora vamos falar do pontinho lá ele tem um um processador qual o snapdragon 200 né é um ponto dois quad core usa a tua tua gpu adreno 302 a gpu razoável 1gb de ram 8gb de armazenamento interno sendo que vai sobrar uns cerca de 8gb para o usuário e 4 perdão 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 já estava tendo um orgasmo 4 4 e meia e tem como expandir até 128gb ele lê até 128gb de experiência na loja que eu achei que o aparelho ia deu 64 abriu o cartão e não leu qual aparelho que era rapaz para não falar besteira grand prime grand prime para não falar besteira eu acho que o grand prime é de 64 eu coloquei o micro sd barbosa pesquisa aí bota no vídeo até quantos gigas o grand prime lê a teoria é isso pelo que o fabricante diz só vai só para tirar essa duvidazinha vamos lá vamos falar dos jogos aqui né eu escolhi fazer o que que o windows fone raramente analisa no canal então eu decidi botar um joguinho que aparelhos de um nível desse aparelho aqui com android gaguejam pra caramba pra rodar que é o sonic 10 é eu acho que vai rolar legal pelo sistema operacional aparelho de ser mais leve inclusive a interface ajuda e detalhe essas especificações aqui o aparelho não apresentou travamento em momento algum galera é teve um desempenho digamos que exemplar e esse joguinho do sonic né ele é leve ao mesmo tempo pesadinho né é tipo assim eu não sei o que que eles fazem que eu tenho mais aparelho que teve aprendou é quase cor que a gente pode lembrar que que ele não não rodou legal tá rodando na morona tá rodando de boa E aí o que vocês estão achando gostei cara assim não vamos se basear pelo pelo jogo vamos se basear assim pelo desempenho dele né e galera eu não tô comparando o desempenho dele com o aparelho de alto calibre não tô comprando g3 da lg é 5 não tô tô comprando com vamos lembrar que aparelhos que travaram com ele aquele joy l50 que teve teve engajo e alguns outros aparelhos que eu não lembro que mas teve aparelhos que tipo assim na prática para rodar esse joguinho mesmo dando gargalhada e decepcionaram é tiveram baixo baixas notas por não rodar esse joguinho aqui que é o digamos que é o jogo simples agora desculpa é que vocês acharam desempenho no aparelho me surpreendeu gostei barbosa eu tô falando o jogo não é agradioso eu vi que a qualidade gráfica não é tipo aquela situação do do moto e com o joy quando tava jogando o real rei segundo tem um gráfico melhorado você não comparou o joy como foi com o volt é o volt é isso o volt a gente não chegou a bater o volt rodaria com certeza tranquilo o joia eu acho que o moto e foi com o joia cara que a gente não matando o joia no teu comparativo não não está confundindo os aparelhos para o viruleiro mas é enfim rodou na moral é sem engasgo né olá barbosa opiniões aí agora não cara então o daniel disse cara ele tá funcionou cara funcionou o importante é isso cara a gente pensou que não ia né não ia rodar jogando né show de bola vamos falar da câmera dele tem uma câmera de 5 megapixels a traseira sem flash é uma coisa que eu não gosto faz falta e tem uma tem uma câmera frontal de 0,3 megapixels uma vga né galera é isso hoje em dia não é legal cara a gente testou também a traseira dele de 5 megapixels foi um problema para tirar ouvir o elton com a dificuldade de tirar a foto né é bem lerdinha bem simples uma vamos dizer que vamos mais três fotos capturados é eu digo às vezes não uma pixelagem ser alta mas pelo menos é real né do que ela falar 5.0 é uma resolução boa a pixelagem boa mas tipo que fosse real pelo menos né ou com recursos para poder facilitar as fotos né e outra cara frontal não sei se é bom ou ruim ela ter esse 0.3 na frontal nem imaginou que teria frontal nele é mas ele acabou vindo com uma de 0.3 mas veio né então não sei se eu realmente confesso que estou surpreso pelo porte do aparelho vai ser um pouco pequeno e então por ter foi bom e básico né assim eu achei que foi legal é o que acontece às vezes não investiram todo mundo na câmera frontal mas colocaram ali pelo menos pretendo fazer um diferencial na verdade não julgar esse 0.3 a gente vai julgar mas pegar aparelho do custo benefício próximo a ele não vai ter uma câmera frontal é isso a frontal então a gente está jogando por falta de pixel né pixelagem e botar ali é que a gente reclama quando não tem eles colocam que estava fraco né não tá tranquilo então compra um aparelho maior né aproveita black friday que passou como a gente pode ver televisãozinha dele galera é só pega com fone de ouvido mas tem uma imagenzinha bacana legal pelo preço do aparelho e quem gosta de televisãozinha por exemplo eu tiozinho aqui ele se amarra no aparelho com televisão entendeu não tem jeito é vamos falar próximo quesito agora galera que é a bateria dele tem uma bateria de 1560 miliamperes hora ela saiu bacana tipo assim não eu não sei se é um dos fone que gerencia legal consumo mas ela caiu muito pouquinho desde que a gente começou a gravar o vídeo usando jogando ela caiu bem pouquinho ela caiu cerca de 6% com brilho no máximo jogando vendo televisão tirando foto e etc e etc e tal eu gostei desse desempenho é que você acha da bateria de 1560 miliapérez com perfeito a própria encaixa com o aparelhinho nessa outra você também falou eu não sei não não surpreendeu o outro que você é a gente vai ligar botando tipo uma para eles similares aqui dois mil e poucos miliapérez com l4 que eu tive a bateria um espetáculo é não sobressaiu mas também não não decepcionou fez uma obrigação vamos dizer assim mas vale lembrar que o sistema operacional ajuda é a de baixo consumo da bateria né ele é simples você já vê para a sua interface né isso aí é vamos lá o daniel nota 5 a 10 pelo preço do aparelho por incrível que pareça eu vou dar 9 show de bola porque a gente fica nota é sim os jogos onde eu gosto bastante me surpreendeu porque não engasgou tem uma tv que vai te quebrar um galhão também tá é câmera pra mim não faz muita diferença mas que a gente comentou no princípio no meio do vídeo com barbosa poxa tem um frontal que me surpreendeu pelo posto do aparelho e tá aí então 9 pontinhos para ele show de bola ou barbosa vamos lá aquela pergunta de sempre qual o valor do aparelho de pelo que eu pesquiso de 300 a 480 que eu tinha pesquisa de 300 a 550 um valor assim tá bom então vou junto com o daniel vou no 9 9 não curti muito a câmera traseira dele também não mas ele como ele né deu essa adiantada na frontal que não precisaria por entendeu mas ele quis ajudar o cliente aí colocou uma frontal aí vou dar 9 para o aparelho eu achei muito maneiro isso bola eu vou eu vou eu vou dar 10 pelo preço vamos dizer assim é o risco no preço se pegar de 300 a 350 eu acho o aparelho bacana como exemplo assim o meu pifo a tela vamos dizer assim tá dando pra usar mas vamos supor que ele não tivesse estourado a tela toda e esse aparelho eu pensaria nele uma única coisa que eu vou criticar bastante foi a questão da front da 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 seque de uma flecha prefere que sacrificasse a frontal e botasse um flash do que ter uma foto é que tu ficou meio tema e tem televisão que eu gosto demais então ficou um custo-benefício legal é aquilo é e oito e diga de armazenamento interno que também é bacana é outro detalhe eu tô falando nesse valor se fosse pra pagar quinhentos e pouco nele e etc e tal eu já não ficaria com ele pularia pra outro modelinho isso aí galera vamos se despedindo aqui daniel mendiga eu quero like eu quero inscrito eu quero compartilhamento por favor amo vocês valeu galera um abraço é isso aí valeu até a próxima rapaziada até mais